E aí, beleza? Eu sou o professor Joab e na aula de física de hoje nós vamos falar sobre a refração da luz. Ocorre refração quando uma onda muda o seu meio de propagação. Ela sai de um lugar e vai para um outro lugar que apresenta outras características. Então, a refração é o fenômeno onde a luz muda de lugar. A refração da luz acontece quando a luz muda o seu meio de propagação. Então, aqui nós temos uma fonte de luz que está se propagando, que inicialmente vai se propagar no ar. E ela vai incidir aqui na superfície de separação entre o ar e o vidro. Então, nós vamos ter uma mudança de lugar. Essa mudança de lugar vai caracterizar a refração. Uma primeira coisa que a gente tem que entender que acontece na refração. Haverá uma mudança na direção de propagação do raio de luz. Então, olha só. Quando nós acionamos aqui, nós temos o raio de luz incidente. Aqui você está vendo um raio de luz mais claro que está sofrendo reflexão. E aqui embaixo, o raio de luz que sofreu refração. Então, houve uma mudança de lugar e isso caracteriza o fenômeno da refração. A primeira coisa que a gente observa é que houve uma mudança na direção de propagação. Olha só. Ao colocar os ângulos, nós temos um ângulo de chegada, um ângulo de incidência de 45 graus. E aqui embaixo, um ângulo de refração de 28.1 ali. 28, aproximadamente 28 graus. Então, a primeira coisa que a gente observa é essa mudança na direção de propagação. Sempre quando uma onda, e no caso aqui a luz, sofrer refração, vai ter alteração no valor da velocidade. A velocidade máxima da radiação eletromagnética, das ondas eletromagnéticas, é de 300 milhões de metros por segundo. Esse valor é representado por C. Então, a gente coloca C como sendo a velocidade da luz no vácuo, onde ela tem o valor máximo, como sendo 3 vezes 10 elevado à oitava metro por segundo. Isso aí é a velocidade da luz no vácuo. Então, quando a luz muda o seu meio de propagação, vai acontecer uma alteração naquele valor. Acontece uma alteração no valor da velocidade de propagação da luz. Então, olha só aqui. A gente vai dar uma olhada nisso. Esse instrumento determina a rapidez, determina a velocidade. Então, olha só aqui. No ar, nós temos um C. Aqui, nós estamos considerando que a velocidade de propagação da luz no ar é igual no vácuo, é máxima. Então, vale C, que é 3 vezes 10 oitava metro por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Quando nós vamos para o vidro, a propagação vai para 0.67C. Vai para 67% de C. 67% do valor máximo da velocidade da luz. Então, quando a luz sofreu a refração, houve uma alteração do valor da velocidade. O que nós vamos perceber também é que há uma mudança no comprimento de onda. Então, olha só. Se nós trocarmos aqui para a função onda, nós vamos ver as ondas aí se propagando. E, ao pausar, você pode observar que no ar, a distância entre duas faixas claras é maior do que a distância entre duas faixas claras aqui no vidro. A distância entre duas faixas claras representa o comprimento de onda. Você percebe que no ar ele é maior e aqui no vidro é menor. Houve uma mudança do comprimento de onda. Então, aconteceram três mudanças. Primeiro, foi a mudança na direção de propagação. Depois, houve uma alteração na velocidade. E, por fim, eu falei para você na mudança do comprimento de onda. Houve uma diminuição do comprimento de onda. Outra característica muito importante da onda, além da velocidade e do seu comprimento, é a frequência. Mas essa característica na refração não é alterada. Na refração, a onda mantém a sua frequência. A mesma frequência que tem aqui no ar vai ser a frequência que tem aqui no vidro. Por que a frequência é mantida? A frequência depende da fonte que está emitindo as ondas. Então, na refração, não ocorre mudança, não ocorre alteração na frequência de uma onda. O que vai mudar? Velocidade e comprimento de onda, além da direção de propagação. Quando a gente está estudando a refração da luz, é interessante e é muito importante, e não dá para não falar sobre o índice de refração, que é um número que determina, que caracteriza a propagação da luz em um determinado meio. O índice de refração é definido pela seguinte equação. O índice de refração a gente chama de N. Índice de refração a gente chama de N. E ele é definido como sendo a velocidade da luz no vácuo, C, sobre V, que é a velocidade da luz no meio em questão. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem o vidro. Como que nós vamos determinar a velocidade, o índice de refração do vidro? Nós precisamos da velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitavo. Está ali no cantinho para você. E precisamos da velocidade da luz no vidro. O que vai acontecer? Quando a luz entrar no vidro, a velocidade vai ser alterada. Quem vai me mostrar aí a taxa dessa alteração é o índice de refração. Aqui no cantinho nós temos o índice de refração do vidro determinado. E lá está escrito que o índice de refração do vidro é 1,5. Perceba que não tem unidade de medida. O índice de refração é uma divisão entre duas velocidades. Então, é uma grandeza adimensional. Não há uma unidade de medida. O índice de refração do vidro é 1,5. O que esse número significa? Ao olhar para esse número, índice de refração do vidro 1,5, você vai imaginar o seguinte, no vácuo, a luz é 1,5 vezes mais rápida que aqui no vidro. O índice de refração da água, por exemplo, é algo em torno de 1,3. Então, ao olhar esse valor, você vai dizer, no vácuo, a luz é 1,3 vezes mais rápida que na água. Um dos maiores índices de refração que nós temos é o do diamante, que é de 2,4. Ao olhar para esse valor, você vai imaginar o seguinte, no vácuo, a luz é 2,4 vezes mais rápida que no diamante. Observe ainda que o que está acontecendo aqui é o seguinte, o nosso raio de luz está vindo do ar, que tem índice de refração 1, e passou para o vidro, que tem índice de refração 1,5. Quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade da luz naquele meio. Então, o que está acontecendo é que o nosso raio de luz está passando de um lugar de menor índice de refração para um lugar de maior índice de refração. O que vai acontecer, então? Uma diminuição da velocidade, nesse caso. Diminuindo a velocidade, a gente percebe que o raio de luz refratado, esse que está aqui embaixo, se aproximou da reta normal. Essa reta normal é uma reta imaginária que tem aqui 90 graus com a superfície de separação entre os dois meios. O que nós percebemos é que, quando o raio de luz mudou de um índice de refração menor para um índice de refração maior, ele se aproximou da reta normal, indicando que houve uma diminuição de velocidade. Se fosse o contrário, então, vamos mudar aqui, vamos colocar o meio de cima sendo a água e o meio de baixo sendo o ar. Olha o que está acontecendo. Índice de refração da água, 1.3. Índice de refração do ar, 1. A luz está mudando de um índice de refração maior para um índice de refração menor. Ou seja, vai ficar mais fácil para ela se propagar, onde o índice de refração é menor. A velocidade, então, nesse caso, vai aumentar. O que evidencia que houve um aumento da velocidade é o distanciamento do raio refratado da reta normal. Você repara que ele estava seguindo por esse caminho e ele foi desviado. Ao colocar o ângulo, a gente pode perceber que o ângulo de incidência foi 45 graus e o ângulo de refração aqui embaixo foi 70 graus. Então, houve um distanciamento da reta normal, indicando que a velocidade da luz aumentou na troca de meio de propagação. Então, esses são os elementos iniciais para nós entendermos a refração da luz. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a lei de Snell, que nos determina que é uma das leis da refração. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreve aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, clica no sininho para ser notificado quando uma nova aula for postada. Em caso de dúvida, você pode clicar nos links que estão na descrição do vídeo. Até a próxima e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto